O que eu quero é só louvar Nós cantamos ao Senhor, nós perdemos de favor Nós cantamos ao Senhor, nós perdemos de favor Eu sou cristão, eu sou o Senhor Eu sou cristão, eu sou o Senhor Eu sou cristão, se eu sou o Senhor Música Asteriscos. Asteriscos. Olha só, o louvor está acontecendo só aqui. O povo está todo parado ali atrás. Então, vamos puxar esse povo aqui para frente. Bora, bora, bora. Vamos pegar esse povo. Bora, bora, bora. Todo mundo para frente, bora, bora, bora. Vamos dançar, todo mundo. Bora, bora. Agora, como disse o Robson, você não vem para observar. Até mesmo porque, se você é observador, observador na missa, observador do retiro, com cuidado. Porque quando Jesus voltar, a sua glória, ele vai buscar o seu povo primeiro, para levar com ele. E você corre o risco de ficar apenas homem serrano. Então, para você não ficar observando como é que o Senhor é a nossa força. Senhoras! Senhoras! Eu sou que o menor que eu sou do Senhor, Não te importo muito, como толpenNs Corpo, discard, Vozion na perna, centers que me fortalece, e por não tem stress o que eu quero nowar! Eu sou que o menor que eu sou do Senhor, Não te importo muito, como толpenNs Corpo,��, Jess, toe na perna que me fortalece, E por não ter stress o que eu quero nowar! A esquerda, a direita, a direita, a direita, a direita, ah. Eu sou cristão porque eu sou o Senhor Não me importa o mundo onde eu estar Eu toco tudo naquele índio que eu amarete comigo Não tem interno que eu quero salvar Eu sou cristão porque eu sou o Senhor Não me importa o mundo onde eu estar Eu toco tudo naquele índio que eu toquei no momento Quando tem interno que eu quero Amém. Amém. Amém.